Ver mais de volta e olha, neste sábado tem mais um Esquenta do Oktober em Blumenau. Antes, no outro bloco, a gente divulgou o evento do Lions, não é verdade? Mas sábado, dia 28, você também precisa se programar para esse grande evento, para a Parada Oktober com a NDTV. Estaremos no pátio da Copermafisa, na BR-470, próximo ao posto da Polícia Rodoviária. Teremos muitas brincadeiras, presença de grupos que desfilam no Oktober, distribuição de comida e muito mais. Essa é a segunda edição, a primeira foi um sucesso. Será das 10 da manhã a 1 hora da tarde. Estaremos lá com a nossa equipe da NDTV, então, te convidando a entrar no clima da maior festa alemã das Américas, neste sábado, 28, a partir das 10 horas da manhã, no pátio da Copermafisa. Estamos esperando você para mais essa Parada Oktober com a NDTV.